Que drop o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código A nova operação saiu há 7 dias, o que significa que as primeiras skins que foram dropadas já começaram a ser vendidas, ou seja, o mercado de CS está muito aquecido e a gente já teve várias vendas das principais skins, como por exemplo a nova Alpe Desert Hydra vendendo por aproximadamente 25 mil reais, preço muito bom, provavelmente ela vai correr aí contra a Dragon Lore em breve se continuar subindo, isso porque a primeira Desert Hydra que vendeu custou aproximadamente 20 mil reais e a última já estava vendendo a 25 mil agora a Desert Hydra mais barata aqui no mercado chinês do Buff já está mais de 30 mil reais ou seja, eles já estão colocando acima do preço a nova AK Dourada está muito legal e já está vendendo por um preço bem caro a última venda aqui foi por 5.555 dólares, o que dá 30 mil reais só tem uma aqui no mercado que está por aproximadamente 40 mil, ou seja, também o estoque está bem baixo já a Glock Emerald deu uma flopada, ela está vendendo por apenas 550, 600 dólares ou seja, um pouquinho mais do que 3 mil reais isso se dá ao fato de que já existem mais de 1.800 Glock Emeralds registradas tirando as outras que estão em perfis privados enquanto a AK Dourada, por exemplo, só existem 635 ou seja, uma diferença gigante e também é um item Covert a Alp Desert Hydra só existe em 749 e um skin muito interessante, a M4 Imminent Danger só dropou 63 vezes até agora ela que é a skin Covert da nova coleção da Vertigo e a mais barata aqui, na verdade a única anunciada está por 10 mil dólares que doideira, também só foi dropada de 60 então provavelmente vai continuar cara até que alguém comece a spamar e dropar muito dessa M4 e já rolou uma venda também de 1550 dólares aqui dessa Huntsman Emerald o que é muito interessante, já dá pra gente aí uma ideia do preço dessas novas facas esmeraldas tirando a Butterfly Emerald que eu não faço ideia de quanto custa a U1 e aí